Se hoje sou quem sou, agradeço a três mulheres extraordinárias na minha vida. Três mães que fazem do impossível uma tarefa diária. Elas que vivem longas jornadas de trabalho, dedicando suas vidas à família, formando a base da nossa sociedade. E se existe o dia de celebrar, que todos os outros sejam dias de cuidar e apoiar. Esta homenagem eu dedico a todas vocês mães. Tchau.